Ai, gente do céu, eu tava pensando aqui, quando eu comecei esse canal, lá no início, há muito tempo atrás, né? Foi há 84 anos. Eu ficava pensando assim, ai, que delícia vai ser o dia que eu puder tá abrindo pacote. Eu achava que o auge, assim, de quem tem canal, é abrir os pacotes mostrando pra vocês. Eu falava assim, ai, será que um dia eu vou conseguir isso? Eu tava vendo aqui, fubá, vocês realizaram um sonho meu, verdade, né? E hoje tá eu aqui, linda e fina, querida. Agora, abrindo pacote de presente que vocês mandam pra mim e abrindo coisa das lojas que mandam pra mim. Eu achava a coisa mais chique do mundo das blogueiras, fazer cara de endoço, assim, falar assim, hoje eu tô abrindo um pacote tal de loja tal. Hoje a loja tal me mandou tal coisa. Gente, eu chorava sangue de inveja. Eu queria ver, e hoje tá eu aqui, gente do céu, abrindo o pacote pra que vocês realizaram esse sonho pra mim. Muito obrigado, vocês são o amor da minha vida mesmo. Mas vou começar o vídeo, então. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Gente, como que não tá... Nossa, que eco que tá dando aqui? Me sentindo a porta da igreja. Hoje eu trouxe aqui as coisas que chegou na caixa postal, fumar do céu. Tava louco de curioso. Eu ia esperar chegar mais numa caixa, mas não aguentei de curiosidade. Ai, sabe aquele dia que você tá pensando assim, tô curioso? Eu tô que nem a mãe, gente do céu. Aliás, quem me acompanha lá no Instagram viu que a mãe deixou de fazer pastel. Ela e a tia. Vai lá na esquina de baixa da casa da vizinha ver o que tava acontecendo numa treta lá. Então, se eu sou curioso, a culpa não é minha. É a mãe que passou sua curiosidade no meu sangue. Deve ter passado vocês também, que eu sei que vocês são loucas de curiosas também. Mas calma que eu já vou abrir o pacotinho, boca. Só tô esperando vocês se inscrever. Quem já tá inscrito, eu tô esperando vocês compartilhar. Porque, né, tem uma jaguarada que não se inscreve? Tem. Mas tem uma jaguarada que não tá compartilhando também. Então, vamos, ó. Vamos compartilhar, gente, pra ajudar o canal a crescer logo. Porque nós empaquemos nos 400 mil. Não sei o que aconteceu, pô. Deu uma freada no seco aqui, fubá do céu. Mas não vai dizer nada. Logo, logo, eu encampetei ele novo, não é verdade? Então, se inscreva, fubá do céu. Não seja coração peludo aqui comigo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha. Então, pro YouTube entender que vocês gostam desse tipo de vídeo. E daí ele vai mandar pra mais gente. E aperta também o sininho, fubá. Pra ele tá avisando você, que é curioso. E tem vídeo novo aqui no canal. Daí vocês veem. Vamos, então, abrir a pacoteira, fubá do céu. Porque ela que chega me dá um trimelique. Bom, o primeiro que chegou, gente, foi esse daqui. O vendedor, não sei. Não, o entregador das coisas, né? Trouxe. Porque diz que alguém mandou pelo Mercado Livre, não sei. Uma coisa assim. Ai, eu que nem falei o nome de quem é, fubá do céu. Pouco vontade de saber. Ai, hoje eu tô espicula mesmo. A mãe falava que eu era espicula de rodinha. Por que será, né? Eu não sei o que tem a ver. Eu nem sei o que é uma espicula. A mãe falava espicula de rodinha, cai na água e faz bolinha. Vocês já ouviram falar disso? Bom, essa daqui, quem mandou, é a Ariana lá de... De Avaré. Ai, que chique, gente do céu. Avaré, lá onde que deram o nome, que enganaram o computador. Se você não sabe dessa história, fubá. Clica nesse vídeo aqui, ó. Depois você vai ver o que aconteceu comigo, com o meu computador. Por isso que ele tá... Nossa, é uma história que não terminou ainda. Eu tô esperando acabar esses negócios da pandemia. Daí eu vou estar lá no fórum e tacar a loja no pau. E a vida nossa é assim, né? Rico processa. Pobre da parte. Taca no pau. Já abri aqui então. Curiosíssimo que eu tô sem tão também, né? Ai, tá escrito que é frágil aqui ainda. É que nem meu fígado. Eu não posso nem beber. Com coitado já grita. Calma, calma, fubá. Tá abrindo, tá abrindo. Ai, o que é isso? Nossa, agora eu não faço ideia do que seja. Um pente? Ai, não, fubá do céu. É um pente. Mas não é um pente qualquer. Daquele de desembaraçar a cadeia, não. Esse aqui parece que é, fubá, aquele pente que alisa cabelo. Será que alisa mesmo? Ai, meu Deus. Vontade de dar uma passadinha assim como quem não quer nada. E aqui, ó. Tem um pente que sai com o cabelo mais difícil, assim, enroscado no seu cabelo. Isso daqui quer dizer que o seu cabelo tá igual o meu. Mas que saça. E daí aqui tem um ferrinho que esquenta, fubá. Você pode tá passando no cabelo assim, ó. Se você tiver dúvida se tá naquela temperatura boa, você pode testar ele na língua da inimiga. Se fizer, é porque tá bom pra passar o cabelo já. Se ela gritar, é porque tá louco de bom o produto já. Daí você deixa ela sair correndo e gritando que nem uma satanás na rua e você alisa seu cabelo. Linda e fina, sem se preocupar com o futuro. Ai, Ariana, muito obrigado. Eu não vejo a hora de... Ai, eu vou... Não vejo a hora de passar. Pelo menos a franjinha, assim. Nem que fique crespo pra trás e franja pra frente. Muito obrigado. Adoro aí o presente. O outro que chegou, a gente, esse daqui. Olha, eu até falei lá no correio. Vem tudo desbeiçado, a caixa. Onde já te vi? Que a turma vai só chocando pra cima do caminhão, assim. É do Wellington. Lá de Barro Mouro. Será que é isso? Barro Moura. Essas letras de médico, né, gente? Eu não consigo entender. É uma coisa assim. Deixa eu abrir aqui, então, fubá. Ai, meu Deus. Ai, que vontade de abrir logo. Vou ver o que tem dentro dessa caixa. Vou pegar o meu alicatinho. O meu velho e fiel abridor de caixa aqui. Que ele não me deixa passar mesmo. Depois, na hora de coisar na unha, não funciona, né? Tá o alicatinho cego. Na verdade, eu devia falar que o alicatinho é cego. Devia falar que o alicatinho é banguelo. Porque depois, na hora de morder, que ele não consegue, né? Ai, fubá. Tem um presente dentro do presente aqui, ó. Tá grudado, ó. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Deixa eu tirar o lacinho aqui. Ai, meu Deus. Ó, eu vou ver junto que sei. Pera aí. Peguei com a mão aqui. Não foi pegar com o pé, né? Ai, meu Deus. Tem um molinho. Quando eu era criança, eu não gostava de fubá. Colocava a mão no pacote. Se eu sentisse que tava molinho, eu já desanimava. Porque daí era roupa e criança não gosta de roupa. Criança queria brinquedo naquela época. Hoje em dia, a criança quer um celular, né? Ai, veio a cartinha. Ai, meu Deus. Fubás. Depois dessa pandemia acabar, nós poderíamos ir ver e te conhecer pessoalmente? Ai, vocês podem vir conhecer eu. Só que eu já falei pra vocês que eu sou tímido, gente do céu. A hora que vocês encontrarem na rua, eu quero que vocês me chamem. Mas eu sou vergonhoso, eu sou. Vou só mostrar a máscara pra vocês aqui. Ai, gente do céu. Que amor. Gente, eu tô que nem o CyberCon. Daquele que passava na manchete. Vocês lembram? Quem é do grupo de risco sabe o que é manchete. Ai, eu adorei a máscara do cem. Mas junto com a máscara aqui, ó. Deixa eu até colocar ela no queixo. Veio esse chocolate fubá de caju. Acho que eu vou ter que dar uma mordidinha, assim, como quem não quer nada de você. Acabei de almoçar, vim lá na casa da mãe. Tô com a lombriga na flor da pele. Ai, meu Deus. Ai, gente. Como vocês podem ser desse jeito? Nada deixa de cair nos olhos de vocês. Hum, que delícia. A carne do meu dedo chegou a agradecer. Ai, que chocolate gostoso, gente. Você vai, mas eu tô me sentindo finíssimo com a minha máscara nova. Ninguém diz fubá do céu. Aqui tá dizendo que é da Cheryl e do Wellington. Cheryl e o Wellington. Um beijo no coração de vocês dois. Muito obrigado. Adorei os presentinhos de vocês, gente. Ai, tô sentindo o sabor de chocolate ainda. Gente, nem eu tenho essa máscara ainda na minha loja pra vender. E vocês já tem com exclusividade. Viu só como que é a vida? Quer dizer, nem loja eu tenho, né? O próximo, gente. Esse daqui, ó. Que ele veio. Ela é da Alexandra. Vem uma cidade do SPC. Gente, eu não tô mentindo. Vocês falam que eu tô fazendo graça. Só aqui, ó. Tá vendo? SPC. Que cidade é essa? Vamos abrir essa caixa. Agora que eu prestei atenção. Uma caixa do SPC? Gente, será que não é uma cobrança? Eu tô até pegando com a ponta do dedo aqui. Então, até uma tremedeira. Alexandra, olha. Se você trabalha no SPC, Alexandre do céu. Você mandou uma cobrança pra mim. Não seja já agora, Alexandre do céu. Eu vou abrir aqui, mas é como quem abre uma bomba. Tô abrindo com medo. Tô abrindo com o coração na mão. Ai, gente. Impossível isso, né? O SPC tá me mandando cobrança de presente. Imagina a grossura do talão, gente. Deve ter uma bíblia pra pagar. Eu não vou vencer. Eu falei pra vocês. No meu túmulo vai ter escrito assim, ó. Aqui jaz uma pessoa que deve. Foi embora e nos deixou três prestações. No meu caso, vai ser umas trinta prestação, né? Vou abrir pra vocês. Se tiver uma cobrança, vocês vão ver primeiro. É, fubá. Ai, se for uma cobrança, é uma cobrança louca de chique, né? Vou ser cobrado, mas não vou ser cobrado de qualquer forma. Ai, de estourar. Olha que delícia. Nossa, chega sair o estresse da gente, né? Pobre não tem estresse da gente. Pobre tem passar nervo. É diferente. Rico tá nervoso, ele tem estresse e vai pro psicólogo. Pobre tá nervoso, ele tem nervo e vai pro tanto de levar roupa. E aí passa, né? Vou abrir aqui. Ai, que chique essa cobrança. Mentira, gente. Não é cobrança, né? Vocês sabem que não é. Falo brincando. Deixa eu abrir aqui o lacinho. Ai, que delícia. Abrir laço. Ai, tem um monte de as coisas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui, ó, é uma água refrescante de lençol. Será que deixa eu jogar em cima do lençol, gente? Deixa eu ver aqui o cúmulo e o rusa. Borrique. Borrique, ó. Borrique. Antes de deitar. Gente, perfume de passar na cama. Eu nunca sabia que existia isso. Olha como estamos. Até minha cama vai ficar cheirosa agora e cheira no bambu, querida. Aquelas taquara véia, não. Ai, eu não sabia que existia perfume de lençol. Se for cheiroso, vou mudar meu nome do meu sovaco pra lençol. Deixa eu ver aqui. Hum, que maravilha. Ah, quero dormir no perfume, querida. Me sentei a Isadora Regina, cor da Filha da Xuxa. E tem mais um aqui, ó. Ai, tem uma cartinha também. Será que é aqui que é a cobrança? Brincadeira, gente. Ai, a carta é bem bonita, ó. Olá, fubá. Meu nome é Alexandra. Eu sou de São José dos Campos. É SJC, né? Não é SPC. Ai, já achei uma cidade que é, gente do céu. É um presente da Alexandra, da loja M Martã do Shopping Colinas de São José dos Campos, São Paulo. Diz que é finíssimo lá. Em um de seus vídeos, quando você mudou de casa, eu disse que quando você ganhasse uma cama, te daria um jogo de lençol. Da loja Chique que trabalha. Pois bem, ainda não estou podendo mandar. Mas é logo. Logo eu vou poder. Ai, que chique. Gente, o meu maior presente é você estar me assistindo aqui. Não importa se você vai mandar o lençol ou a etiqueta do lençol pra mim. O importante é você estar aqui junto comigo. Ai, gente, foi mandado também. Esse daqui, ó. É um cheirinho de passar no banheiro. Não é banheiro. Aromatizador de ambiente. Que a gente pensa que cheirinho é só de banheiro, né? Mas a casa inteira pode cheirar. Deixa eu abrir aqui de 6V. Como que abre, meu Deus? Ai, é um enigma, né? Olha só. Gente, isso aqui nunca que é de passar na casa. Isso aqui é de passar no corpo. Será que a chucha passa essas coisas na casa? Deixa eu ver o cheiro também. Hummm. Nossa, gente do céu. Vou sair daqui cheirando. Bom, se vocês, assim, um dia me ver cheirando o bambu na rua, vocês já sabem, né? Alexandra, um beijo, minha querida. Adorei, mas adorei de verdade, verdadeira, meu presente de vocês. Gente, todos vocês que mandaram o presente pra mim, eu fiquei muito feliz. Adorei abrir aqui pra vocês. Como vocês sabem, eu realizei um sonho meu, né? Abrir as coisas aqui. E o meu maior presente é estar vocês juntos aqui comigo. E o laço do presente são vocês compartilharem. Então, ó, vamos que eu quero todo mundo que nem formiga. Trazendo gente pro canal. Tô louco de feliz porque eu tenho os dentes da minha vida, tá bom? Aqui do lado tem dois vídeos pra assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, sorria bastante, fubá do céu. Que eu adoro ver o dente de trás dos seis. Que é pra ver se não tá careado. É mentira. Que eu gosto de saber se vocês estão felizes. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.